No ano internacional da agricultura familiar, o Brasil apresenta a experiência de 10 anos com o programa de aquisição de alimentos, o PAA, da agricultura familiar. Bom, quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é a ministra do desenvolvimento social e combate à fome, Tereza Campelo. Bom, ministra, qual é o balanço que a gente pode fazer desses 10 anos de programa de aquisição de alimentos? Nesses 10 anos o PAA nos ajudou a construir um Brasil sem fome. Hoje o programa de aquisição de alimentos compra mais de 3 mil itens da agricultura familiar em todo o território nacional. São mais de 180 mil agricultores familiares que são beneficiados por esse programa e nós conseguimos juntar as duas pontas. O governo consegue comprar do agricultor familiar pobre, mas que vende produtos de alta qualidade, frutas, hortaliças, arroz, feijão. E esse produto vai para quem? Para as escolas, para a creche, para entidades que precisam, que cuidam de idosos, que cuidam de órfãos. Então nós conseguimos juntar as duas pontas. E essa experiência é que a gente tem exportado. Hoje nós estamos recebendo vários países aqui, a própria FAO e as Nações Unidas, reconhecendo que esse é um programa não só inovador, mas muito eficiente. Bom, e o que essa experiência pode mostrar para outros países, países da África, da América Latina, que já estão, inclusive, adotando esse modelo? O que a experiência brasileira pode acrescentar? Que as compras públicas, o Estado em geral compra, compra para a merenda escolar, compra nos seus hospitais, que a compra pública pode ser uma ferramenta muito poderosa para fortalecer a agricultura familiar. Esse agricultor, à medida que ele vende para o Estado, ele aprende a vender, se organiza e começa a vender também para iniciativa privada. Então ele também ajuda a inclusão produtiva e a melhorar a vida dos agricultores, a vida e a renda. Bom, o programa, ele fortalece a agricultura familiar, mas ele também ajuda a garantir segurança nutricional aos agricultores, inclusive, é isso mesmo? Aos agricultores e a população nas cidades que precisa de alimentos saudáveis. A gente está juntando várias coisas, inclusive dinamizando a economia. Você vê, quando você compra na própria região, o produto não viaja, as crianças, por exemplo, na escola comem frutas, comem verduras, comem comida saudável, os idosos, as pessoas em situação de insegurança alimentar, que não tem problema nutricional e, com isso, eu acho que a gente está ajudando a construir não só um Brasil sem fome, um Brasil menos obeso, um Brasil onde as crianças estejam melhor nutridas. Obrigado, ministra Tereza Campelo, pela entrevista. Bom, e o seminário segue acontecendo aqui ao longo da tarde, com transmissão ao vivo pela internet, pelo site www.pa10anos.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí